Tudo bem, gente? Eu estava conferindo o e-mail e chegou uma pergunta do Pedro, que ele está perguntando um comparativo dentro das mídias tradicionais, as vantagens das mídias tradicionais e das digitais. Então eu vou trazer isso aqui para o nosso caso. Eu tenho uma campanha no Facebook, que está rodando, é uma online, que tem, no meu ponto de vista, algumas vantagens em relação ao tradicional. Então eu vou levantar, a princípio, o impacto que eu tenho e o preço. Eu estou no Facebook, eu estou no gerenciador de anúncios dentro do Facebook e eu estou com a propaganda aqui de edição de vídeo, que eu alcancei, que eu estou com um investimento de 70 dólares, então eu multiplico por 3.10, mais ou menos, que é o dólar hoje, vai dar 200 e pouquinho. E eu tive um alcance de visualização de 114 mil pessoas por 210 reais. Então o que isso significa? Eu tenho alguns números dentro do Facebook que são bem interessantes e que muitas vezes a gente não consegue tangibilizar no impresso e algumas vantagens em relação ao lucro. O que eu tenho nas mídias digitais, tanto o Facebook, quanto o Google, o AdWords ou o YouTube? Eu tenho uma coisa que chama CTR, que é o número de pessoas que viram relativo ao número de pessoas que clicaram. O que isso significa? Por exemplo, se eu tenho um CTR de 3, significa que de 100 pessoas, 3 clicaram no meu anúncio. Então eu tenho como saber o engajamento. Por exemplo, se eu tenho um CTR de 10 e um CTR de 3 em outra campanha, significa que 10 pessoas clicaram no meu anúncio. Então essas 10 são mais engajadas que 3 clicando no anúncio. Então essa é uma visão que a gente tem. E se eu vejo que a campanha não está adequada, por exemplo, um CTR que eu acho ruim é abaixo de 3. Eu desligo a campanha. Por quê? Porque não vai mudar o retorno que eu gostaria ou eu posso ter um retorno melhor com outra campanha. Então é um forte indicador. Você tem o controle total. Se você viu que está perdendo dinheiro em uma campanha ou errou alguma coisa, você simplesmente aperta o botão e desligou. Já na mídia tradicional, isso não pode acontecer. E vamos fazer um comparativo de preço. Então eu mostrei uma mídia que eu alcancei 119 mil pessoas, que é uma pequena cidade. Claro que em um valor baixo eu posso colocar mais dinheiro para impactar mais. E eu tenho uma lista de preços da Globo, por exemplo. Eu vou mostrar uma inserção. Eu separei aqui uma inserção de 30 segundos. Deixa eu achar aqui. Uma inserção de 30 segundos no AutoSport, que é um dos programas predilectos deles. Que é um dos mais baratos que a Globo oferece. Ela sai R$ 265 mil. Claro que o empresário tem o retorno. Se você tem esse preço aqui, significa que tem gente que está consumindo. Agora depende de negócio para negócio. Eu acho muito interessante, se você tem um investimento alto, alternar as mídias. Mas eu gosto muito do custo-benefício da tradicional. E essa dica para você, que é pequeno empreendedor, ou grande empreendedor, ou está querendo abrir um empreendimento. Invista nas mídias tradicionais por esse conjunto de detalhes que eu falei para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da dica. E até a próxima. E até a próxima.